O Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, chamado CPPI, do governo de Bolsonaro, recomendou incluir a Petrobras no programa de privatizações do governo federal. Para repercutir esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Galber Braga, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado Galber Braga. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite. O prazer é todo meu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Um abraço a todos os amigos e amigas telespectadoras, telespectadores. Obrigado pelo convite da TVT. Maravilha. Deputado Galber Braga, fala para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual sobre essa tentativa agora de emplacar a privatização da Petrobras nesse programa do governo federal, deputado. São dois movimentos, um mais grave do que o outro. Primeiro, como você já disse, Bolsonaro inclui no rol das privatizáveis, através do Ministério das Minas e Energias, a Petrobras. E depois, Arthur Lira faz uma articulação nos bastidores, dá entrevistas para a rádio e anuncia com líderes partidários que trabalharia para votar no plenário da Câmara dos Deputados, não uma proposta de emenda à Constituição, mas um projeto por maioria simples em que entregasse o controle acionário da Petrobras ao setor privado. Uma das possibilidades, vendendo ações do BNDES. No final das contas, é privatizado do mesmo jeito. É dizer que a União não vai ser mais a controladora da Petrobras, ou seja, o povo brasileiro, a partir da sua acionista majoritária, sendo o poder público, passa então esse controle ao setor privado. Privatiza-se a administração, a orientação, a política da Petrobras. E quando entra o setor privado na jogada, a gente já sabe o que prevalece. Combustível com preço nas alturas e uma tentativa de exploração predatória acelerada para maximização de lucros dos grandes acionistas num espaço de tempo muito curto e ampliação, maximização dos lucros também das importadoras de combustíveis, Shell e companhia, como hoje eles já procuram fazer com a política de paridade de preço, de importação, mas eles querem tornar uma política permanente independentemente da perda que Bolsonaro vai ter nas eleições desse ano. E deputado, as várias mudanças de presidência da Petrobras e agora uma pressão sobre o José Coelho para que ele renunciasse, para tentar ali facilitar o domínio do governo federal sob a estatal, também faz parte desse jogo da tentativa de privatização? É um jogo, e nesse caso em específico, um jogo de cena, porque eles não alteram o que é o estrutural. O que é alterar o estrutural? É revogar a política de paridade de preço de importação que faz com que a Petrobras, mesmo tendo um valor de produção, de extração e de refino, não possa cobrar mais barato do que as importadoras de combustíveis. Ponto um, eles não revogam. Nenhum presidente que assume fala que esse é um compromisso orientado a partir da relação com Bolsonaro. Segundo, eles não desfazem a política de tocar pau nas refinarias, de entregar preço de banana, como fizeram, por exemplo, na Bahia, como estão fazendo com o conjunto das subsidiárias da Petrobras, como fizeram com a BR Distribuidora, como fizeram com a fábrica de fertilizantes no Mato Grosso do Sul. Uma modificação na presidência da Petrobras que fosse, de fato, estrutural, tinha que passar, repito, em primeiro lugar, pela revogação dessa política de paridade de preço de importação, que começa com o Pedro Parente, na presidência da Petrobras, e passar também pelo freio ao desmonte que eles estão tocando de maneira acelerada, entregando o patrimônio todo da Petrobras ao capital privado. Isso eles não mudam. Por isso que essas alterações na presidência são simplesmente um jogo de cena. Deputado Glauber Braga, como é que está a movimentação, não só dos parlamentares progressistas, que são contra a entrega do maior patrimônio brasileiro, que é a Petrobras, como estatal, que tem uma importância nacional? Como é que está a movimentação dos progressistas aí em Brasília e também dos petroleiros em todo o Brasil contra a entrega da Petrobras ao capital privado? Teve um quebra-pau aquele dia com o Lira no plenário da Câmara, onde eu perguntei se ele não tinha vergonha. Ele ameaçou, então, com a cassação do mandato. Não só ameaçou, como trabalhou junto com o PL, partido de Bolsonaro, e deu a entrada numa representação no Conselho de Ética pedindo a cassação, ameaçou me tirar a força do plenário. Nós entramos contra ele também no Conselho de Ética. Se, por um lado, foi uma dura disputa, chamou atenção para o que estava acontecendo, para as articulações dele de bastidor. No dia seguinte, teve uma mobilização de trabalhadores da Petrobras, que já estava marcada num conjunto de reivindicações a serem apresentadas e se transformou num grito contra o processo de privatização. E num abraço que foi dado na Petrobras no Rio de Janeiro. E a nossa proposta agora, bem objetiva, é que no dia 14, no Ocupa Brasília, inclusive a gente vai estar lá no auditório Nereu Ramos, onde fez a articulação de um requerimento pela Comissão de Legislação Participativa, a gente consiga unir algumas lutas. A luta contra a privatização da Petrobras, contra a privatização e entrega do controle do sistema elétrico, da Eletrobras, a luta contra os cortes anunciados de Bolsonaro no setor de educação, que no primeiro momento falou em 3B, que faz com que os institutos federais só consigam manter suas atividades até setembro e outubro. Além disso, a luta de enfermeiros e enfermeiras para garantir os seus direitos em defesa do SUS, e a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura por conta do veto de Bolsonaro à lei, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Se juntar essas lutas, a gente consegue ter uma grande mobilização nacional, como teve o tsunami da educação em 2019, e o governo não vai ter saída, vai ter que dar marcha ré nessa política de destruição. Eu errei, eu me equivoquei na análise política. Eu pensava, no ano eleitoral, eles não vão tocar essas iniciativas de desmonte por ser algo que eleitoralmente é desgastante. Mas é o contrário. Entendendo que eles não vão vencer as eleições desse ano, eles estão acelerando para destruir, para entregar tudo, para lucrar num intervalo de tempo muito curto, já imaginando que em 2023 não vão estar no governo. Então, a nossa mobilização tem que ser para já também, não pode só esperar a eleição. Essa grande mobilização tem o potencial de reverter essa política de destruição do governo. E parte dessa mobilização é o esclarecimento das consequências da privatização, né, deputado? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. A gente já tem um histórico regional de privatização de transporte público ou privatização até a nível federal, telecomunicações, de que privatizar não melhora o serviço e não barateia. E isso vai acontecer com a Petrobras também? Sem dúvida nenhuma. Só quem se dá bem com a história são os magnatas. São as grandes corporações internacionais ligadas ao setor de petróleo, são as importadoras de combustíveis, que com essa política que está sendo tocada por Bolsonaro, passaram a controlar 30% do mercado nacional. Então, o que você vai ter é o desmonte acelerado de uma estrutura que possa garantir o mínimo de autonomia para o Brasil e fazer com que aqueles que já estão no topo da pirâmide lucrem exponencialmente, fazendo com que a maioria do povo pague pelo prejuízo do alto valor dos combustíveis. Se hoje já tem uma política de paridade de preço de importação que faz com que a Petrobras não possa cobrar mais barato do que a Shell, se você privatiza e entrega o controle ao setor privado, essa política que é passageira, porque se Bolsonaro sair, ela pode ser trocada, quando privatizar, ela passa a ser uma política permanente. É por isso que a gente não pode permitir, de jeito nenhum, que isso aconteça, que eles privatizem a Petrobras. Porque o resultado, simplificando, é preço de combustível nas alturas, entrega completa da autonomia do Brasil para uma dependência permanente das grandes corporações internacionais em relação ao setor do petróleo. Aliás, deputado Glauber Braga, que complexo é esse de entregar a uma estatal, uma empresa do porte da Petrobras, reconhecida mundialmente, que nenhum país civilizado entrega sua matriz energética à mão da iniciativa privada. Aqui, a gente faz diferente. Aliás, o senhor já tem um longo histórico de lutas e campanhas no Congresso Nacional de Embates, lá atrás, enfrentou o ex-juiz Sérgio Moro, bateu de frente com o ex-presidente Eduardo Arruda, não era Arruda, Eduardo Cunha, na Câmara, e agora com o Eduardo Lira. Deputado, como é que o senhor, Arthur Lira agora, como é que o senhor faz para se manter nessa linha de frente aí, com todas essas pressões, deputado? Então, por um lado, tem uma relação direta com a necessidade histórica que se apresenta, com a definição do mandato como, em primeiro lugar, um militante ocupando o espaço de mandato, mas tem também uma relação com uma definição política de para que serve o mandato. O mandato não pode ser um despachante ou simplesmente um redutor de dano. Ele tem que ser uma voz política que faça o enfrentamento, que esgarce dentro do espaço da institucionalidade contra os poderes que já estão ali estruturados pela vida inteira. Então, tem que ser aquilo que Lênin chamou do tribuno do povo, que vai fazer o enfrentamento dentro do espaço institucional sem ter ilusões com ele. Então, evidentemente, quando as pessoas vêm, tem uma carga emocional naquele embate, naquele enfrentamento, mas tem política também, tem concepção do papel do exercício do mandato parlamentar naquele espaço institucional que não pode ser com ilusão de que tudo se resolve por ali. Ou seja, tem que ser um espaço, uma tribuna de diálogo, principalmente para fora do parlamento, com o conjunto do povo. E é essa orientação que a gente procura cumprir diariamente no exercício do mandato parlamentar. Você está falando do exercício parlamentar? Então, nesse finalzinho da nossa entrevista, deputado, eu te peço que faça um apelo à população, então, que se mobilize mais uma vez, se você quiser dar as informações que você passou das mobilizações aí em Brasília, para que as pessoas estejam engajadas nessa questão da Petrobras, da não privatização do caso. Perfeito. Dia 9 de junho, estudantes se mobilizaram em todo o Brasil contra os cortes na educação. Bolsonaro e Arthur Lira instituíram o chamado orçamento secreto, que coloca 16 bilhões de reais para parlamentares da base do governo. Isso para facilitar votações como essa, de privatização e de entrega do patrimônio brasileiro. Eu pergunto, é justo que institutos federais e universidades parem com um corte inicialmente anunciado de 3 bilhões e que o Centrão e a extrema-direita recebam 16 bilhões do orçamento secreto e que Lira e Bolsonaro utilizem esse recurso para aprovar matérias como a privatização da Petrobras? Se você acha isso muito injusto e está indignado como eu, o dia 14 no Ocupa Brasília é uma mobilização fundamental, mas que tem que se desdobrar numa grande mobilização de natureza nacional durante o mês de junho. Não dá para esperar só derrotar Bolsonaro na eleição, porque essa política de destruição tem que ser parada para já e quem tem capacidade de fazer isso é a organização popular, é o povo na rua. É isso então, recado dado, deputado. Falamos com Glauber Braga, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço. Um abraço grande, muito obrigado e parabéns mais uma vez por esse espaço contra-hegemônico que fura o bloqueio estabelecido pela mídia tradicional que representa os interesses do capital. Parabéns à TVT, muito obrigado. Abraço, deputados. Parabéns à TVT, muito obrigado.